Bom dia, estamos aqui começando mais um bate-papo aqui do programa Simetria. Dessa feita a gente está aqui com o Wallace Lima, que é professor, escritor, poeta, compositor, cantor. Bom, o Wallace, ele é mais conhecido, ele tornou-se mais conhecido pelo seu trabalho nesse universo quântico, da física quântica, inclusive o seminário de saúde quântica, que é o maior evento no mundo, considerado o maior evento no mundo dentro dessa área e que já, nossa, já trouxe inúmeros nomes e palestrantes, não só aqui para Recife, mas também já expandiu esse evento para outros locais. Sim, sim, para sete países a gente já teve. Olha aí, gente. E aí ele, como sempre, com essa generosidade e atende aos pedidos do Simetria, já teve aqui outras vezes. Sempre um prazer, Patrícia. Prazer enorme, né, nosso, estar fazendo mais um Simetria com a sua participação. E aí, Rosângela, bem-vindo, já está aqui com a gente, Pedro Dias. Oi, gente, bom dia. Eu estou transmitindo ao vivo no meu Instagram também, viu? Também está aí no Instagram dele. É, resolvi fazer essa transmissão, é uma entrevista ao vivo que eu estou fazendo aqui no programa Simetria aqui em Recife, viu, gente? Então, olha aí, sábado, 10 horas da manhã, através do Universitário FM, aí o programa vai na íntegra com o bate-papo, com o Wallace e também com a música, o nosso momento de harmonização, a agenda zen. Sábado, 10 horas da manhã, Simetria, já há 14 anos que a gente está veiculando esse programa através aqui do Universitário FM. E Pedro Dias, está dando um bom dia, parabéns pelo programa. Obrigada, Pedro, um bom dia para você também. Então, vamos lá, deixa eu, gente, agora eu vou botar aqui para Pedro Oliveira, também entrou. Pedro, presta atenção, Pedro, que esse é um bate-papo super importante aqui com o Wallace. Vou botar aqui agora o nosso som de Foge, gente, aqui para gravar, para a gente começar, para valer agora a conversa aqui com o Wallace. E nós estamos de volta com o nosso programa Simetria aqui no estúdio da Universitária FM. É um prazer enorme a gente estar recebendo esse nosso companheiro, já de tantas simetrias aqui na Universitária FM, o Wallace Lima. Wallace, bom dia. Bom dia, Patrícia, é sempre um prazer estar aqui com você. 14 anos, né? 14 anos. 14 anos de um programa de altíssima qualidade. Eu recomendo muito o programa de Patrícia. É exatamente isso que nós estamos precisando ter nas nossas mídias. Trazer informação de qualidade. E há 14 anos que a Patrícia vem fazendo esse trabalho. Eu já dei várias entrevistas para ela. E é sempre um prazer voltar aqui, porque a gente sabe que comunicação de qualidade transforma vidas. Então, espero que a gente possa ter um bate-papo que é agradável e que contribua aí para esclarecer temas que sejam importantes para a vida das pessoas. Wallace, você não só participou do programa Simetria, do Bate-Papo do Estudo, como já de eventos, né? Sim. Produzido pela Simetria. Sim, 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 sim. Que você participou junto com a gente, né? Com certeza. É sempre um prazer muito grande receber você, Wallace, e pelo trabalho que você faz, né? Que é um trabalho importantíssimo, uma mudança de quebra de paradigmas, mudança de consciência, né? Gente, todo aquele pesquisador de saúde quântica, desenvolvimento pessoal, pioneiro no Brasil na integração dos temas, organizador do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Eu gosto sempre de falar nesses, fora livros publicados. Nove livros publicados. E outros eventos que ele faz, simpósios, oficinas, né? Meditações que ele conduz com efeitos, assim, fantásticos. Mas eu gosto de falar do simpósio, porque o simpósio foi o que deu visibilidade maior, não é, a esse universo quântico, essas discussões, essas reflexões sobre esses temas, não é isso, Wallace? Sem dúvida, Patrícia. O meu primeiro seminário sobre física quântica, que eu fiz aqui em Recife, que era o Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência, foi em 2005. Foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho público, né? Eu trabalhava internamente, né? Mas resolvi divulgar esse trabalho publicamente em 2005. Em 2009, eu organizei o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida. Essa palavra saúde quântica não existia, foi uma criação minha, né? Hoje se popularizou. E a minha ideia era exatamente trazer conhecimentos científicos para que as pessoas soubessem que existia uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma de cuidar de si, né? Então eu tinha já abandonado os medicamentos químicos, hoje tem mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, e eu estava muito encantado com tudo aquilo, e eu queria trazer fundamentação científica para trazer base, né? Para as pessoas saberem que não era uma coisa, não era uma cubração, era uma coisa, digamos assim, é na verdade a ciência, a área da ciência mais desenvolvida que nós temos hoje. E aí nós começamos a organizar o simpósio, trazendo grandes nomes do Brasil e do mundo, né? A gente, cada simpósio, nós publicamos um livro, que é o Ponto Simultação na Saúde. Então foram cinco simpósios que eu fiz a cada dois anos, né? E nós temos cinco livros, que é uma coleção extraordinária, com conteúdo extraordinário. Então é uma contribuição no sentido de trazer para as pessoas uma literatura, é um conhecimento transformador e que possibilita às pessoas seguirem o caminho da autocura, que é exatamente o que eu venho procurando ensinar a partir de todos esses referenciais científicos, ou seja, trazer as pessoas que, ao invés de você estar se preocupando com a doença, você investe em promover a saúde e prevenir-se das doenças a partir de um estilo de vida saudável. Então o simpósio realmente foi um grande marco, foram milhares de pessoas, né? Ainda atingiu, nesses cinco adições, acho que em torno de 50 mil pessoas, porque nós tínhamos uma feira também paralelamente, então foi um número muito grande de pessoas, diretamente foram afetadas, e essas pessoas passaram a ser multiplicadoras. Até hoje eu encontro profissionais, médicos, agradecidos por terem tido aquele conteúdo, profissionais, inclusive da política, teve uma secretária de saúde do Rio Grande do Norte, que veio para o primeiro simpósio, aquilo levou ela a fazer um programa, ela foi secretária da prefeitura, depois do estado, e eu fui para lá para participar do projeto e lançar o projeto de medicina integrativa dentro do governo do estado. Então a gente teve impactos também em algumas prefeituras, em alguns governos de profissionais que vieram e que levaram esse conhecimento e transformaram em política pública. Então isso é muito gratificante. E o que eu acho também muito legal, Wallace, é como você dialoga com todas essas terapias, né? As terapias quânticas, ou que não são ditas quânticas, mas que são terapias energéticas, e como você traz esse embasamento da física quântica para essas terapias. E aí eu estou querendo que você fale para a gente especificamente da constelação familiar. Porque a gente sabe que a constelação familiar ela envolve campos energéticos, ancestralidade, e tudo isso a física quântica vai e comprova, né? Como é que são feitas essas interações e por que que a constelação familiar ela funciona e como é que ela funciona. Olha, Patrícia, um dos meus propósitos era exatamente trazer credibilidade para as terapias energéticas, as terapias naturais, né? Porque como eu comecei meu processo através da homeopatia, eu percebia que as pessoas não entendiam o que era homeopatia. Muita gente tinha preconceito. A mesma coisa acontecia com a computura, com o reiki, com tantas terapias naturais, as medicinas mais antigas do mundo são todas naturais. Medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, não usa medicamento químico, né? Medicina antroposófica, a própria homeopatia, né? Só que a falta de conhecimento científico fazia com que isso gerasse um certo descrédito, porque as pessoas não sabiam explicar nem o que estavam fazendo. Elas curavam, ajudavam as pessoas a curar, mas elas não sabiam explicar como é que aquilo acontecia, né? Então, um dos motivos de ter organizado o simpósio... Muito feliz que nós temos aí quase 30 terapias integrativas. Essas terapias têm como base a física quântica, sem dúvida alguma, e que estão no SUS. Muita gente nem sabe disso, né? A última vez que eu vi, tinha 29 práticas integrativas no SUS, já faz parte da rede pública de saúde. Então, isso foi um avanço muito grande, né? O que aconteceu, né? E a constelação familiar também, hoje, faz parte do SUS. E desde o meu primeiro livro, Patrícia, O Princípio, os Quânticos no Quotidiano, que eu escrevi um capítulo, eu fiz uma parte da formação internacional com o discípulo do Bert Helling, o Lawrence e a sua esposa, a Marles, e ele me pediu, sabendo que eu estudava física quântica, para fundamentar a constelação a partir da física quântica. E eu fiz isso, né? E depois isso se transformou num capítulo do meu livro, né? E desde então, que eu não só estudei as constelações, mas como pratiquei bastante, fiz várias constelações, e o ano passado, eu fiz uma parceria diretamente com o Bert Helling, com a Helling Schull, né? Que é a escola Hellinger, através da esposa dele, a Sofia Hellinger, e nós trouxemos, né? Os maiores consteladores do mundo, né? Eu entrevistei. Foram 21 entrevistas, eu fui para São Paulo, durante alguns meses, né? Sempre que eles vinham da curso aqui no Brasil, eu ia lá e entrevistava, a Sofia Hellinger entrevistei duas vezes, o Bert Hellinger nos mandou três vídeos com temas maravilhosos, a própria Sofia mandou mais um vídeo. Então, eu tive a oportunidade de conviver com grandes consteladores do Brasil e da Alemanha, os precursores da constelação, os professores mais antigos da escola Hellinger. Então, a constelação é um conteúdo extraordinário, traz essa visão sistêmica da vida, e, inclusive, agora, nessa semana, nós estamos fazendo um reprise. As pessoas podem assistir gratuitamente todas essas entrevistas que eu fiz, até sábado. As pessoas quiserem adquirir esse material, existe a possibilidade de adquirir para ter como uma biblioteca viva. A gente fez a transcrição, está transcrita, ou seja, você vai ter um livro com todo esse conteúdo, o áudio de todas essas entrevistas. Então, um material, assim, de pesquisa extraordinário para profissionais ou para a pessoa que esteja buscando autoconhecimento, né? Ou seja, a pessoa que esteja buscando investir na sua transformação, na sua autocura, né? Então, a constelação realmente eu, por exemplo, eu terminei agora, nesse final de semana, eu dei o curso de coaching quântico aqui em Recife, né? Que é um trabalho que eu venho realizando há dois anos e venho viajando pelo Brasil, pelo mundo, né? E uma das coisas que eu digo para as pessoas que fazem esse trabalho comigo de imersão, que são dois dias e meio, eu digo para elas, olha, todo mundo faz uma constelação e procura curar, né? A relação com os pais. Porque é uma relação direta, Patrícia. O trabalho do Bert traz esse resgate da importância da gente honrar os nossos pais, tomar os nossos pais como eles são, sem querer mudá-los, né? E isso impacta, né? Isso impacta a nossa vida diretamente, a relação com a mãe tem a ver com o sucesso na vida, a relação com o pai tem a ver com o sucesso nos negócios, nas finanças, na relação com o dinheiro, né? Então, uma das coisas que eu digo para as pessoas que buscam prosperidade financeira, digo, primeira coisa, vai curar a relação com os pais. É o primeiro passo. Resolve a relação com os pais que isso vai abrir um campo enorme de possibilidades, entendeu? Então, realmente, as constelações são extraordinárias. As pessoas que estão nos assistindo, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? underline, Lima, underline oficial, que está disponível. Só é clicar, tem um link lá que está disponível. Cada dia nós estamos liberando três a quatro entrevistas, né? Gratuitas, a pessoa pode assistir e compartilhar com quem quiser. Até sábado, a gente vai estar fazendo isso. Na próxima semana, nós vamos ter a reprise das mais... As próprias pessoas vão votar no domingo para escolher aquelas que elas acharam mais relevantes ou que querem ver de novo. Enfim, a gente vai estar... Até a próxima semana, as pessoas terão a oportunidade de ver um material assim extraordinário com potencial de transformação muito grande. Isso. E aí, vamos repetir direitinho. Onde é que você vai estar disponibilizando esses vídeos? É, o Constelar, que é o primeiro congresso internacional de constelações familiares, ele está disponível. Tanto se você entrar na minha fanpage no Facebook, arroba DR Quântico, você entra lá e tem um link, você clica. e no Instagram, no Instagram os links não são clicáveis. Até no meu perfil, abaixo do meu perfil do Instagram, Wallace, underline, Lima, underline, oficial, abaixo da descrição do perfil, tem um linkzinho e a pessoa clica e vai levar, vai abrir uma janela onde tem lá, constelar. Primeiro congresso, a pessoa clica ali e vai direto para... Possivelmente está sendo divulgado no meu stories também. Então tem um link e a pessoa vai direto, se inscreve e vai assistir gratuitamente. Tem um material assim que eu recomendo para todas as pessoas de todas as áreas porque a gente vai trazer a questão de relacionamento de casal, nós vamos trazer as doenças autoimunes, as doenças crônicas, abuso, autismo, aborto, relação com dinheiro, relação de empreendedorismo, a questão do gerenciamento de empresa. Então assim, são temas, herança, inventários, então as pessoas vão conhecer o que há de mais profundo, o que é que está por trás dos emaranhamentos. As pessoas não fazem ideias de que muitos problemas vividos dentro das estruturas familiares, como as doenças psiquiátricas, por exemplo. Eu entrevistei o médico que fez o primeiro workshop de constelação, o Fernando Bertardi, ele é um especialista tanto em adoção, então ele mostra como a adoção é uma coisa delicada. Se a pessoa estiver pensando em fazer uma adoção, precisa entender sistemicamente o que é uma adoção, porque senão é problema, entendeu Patrícia? A adoção para dar certo ela tem que ser focada na criança, não nas pessoas que vão adotar. Então quando o foco é a criança, é uma probabilidade muito grande de ter sucesso, mas se você está querendo adotar uma criança para resolver o seu problema de relacionamento, isso vai ser complicado. E a outra coisa é honrar os pais naturais, porque tem algumas pessoas que adotam e não querem nem que a pessoa saiba quem é o pai verdadeiro, os pais verdadeiros. Isso não pode ser feito, não deve, é problema também. ninguém substitui os pais originais, entendeu? Então como tem uma relação de respeito para que isso facilite? Então muitos dos problemas que existem em adoção é porque as pessoas não entendem sistemicamente como é que isso deve operar e a criança que está sendo adotada o foco deve ser ela, não as pessoas que estão adotando. Quando esse foco é invertido, normalmente a adoção é muito complicada, né? E ele traz outra coisa muito interessante que é a origem de muitas doenças, por exemplo, a esquizofrenia, há uma relação de esquizofrenia com assassinatos dentro da própria família. Então é muito interessante, eu participei inclusive de uma constelação com a Sofia Helig em São Paulo, ela me convidou, eu fiz parte da formação internacional com ela, passei cinco dias lá com ela em São Paulo, vendo o curso sobre saúde de constelação, o primeiro modo da formação internacional, e ela constelou uma pessoa que é a questão de esquizofrenia, né? Então vai chegar em alguém que foi excluído, às vezes é segredo de família, porque às vezes acontecem assassinatos dentro da família, as pessoas encobrem, né? Porque é uma coisa muito, gera muito problema, gera muita dificuldade, muito sofrimento, muita dor, muita dor, é uma coisa difícil de conviver, né? Imagina um irmão matando um irmão, vai matando, é um problema muito dolorido. Mas isso, é muito pesado, mas isso vai influenciar futuras gerações, e alguém nas futuras gerações vai trazer esse problema tona para ser curado. E normalmente é através da esquizofrenia, que o Fernando mostra que quando é detectada logo no início tem cura, tem cura sim. Às vezes a pessoa quando já passou 10, 15, 20 anos tomando muito medicamento, não é fácil uma cura total, mas consegue se melhorar muito usando essa visão sistêmica, que é da integração daquele que foi excluído, entendeu? Então é assim, é uma complexidade muito grande a vida, e a constelação ele abre esse portal para que a gente possa compreender as verdadeiras causas, porque o que acontece, nós vivemos num mundo onde a quantidade de farmácias, eu sou impressionado com essa quantidade de farmácias que nós temos aqui, não só aqui em Recife, mas em toda parte do Brasil, que exatamente mostra o adoecimento em massa, como as pessoas estão dependentes medicamentos, e aí você tem um problema que tem uma causa emocional, tem uma raiz, e você não olha para isso, e vai tomar simplesmente um medicamento que anula o sintoma do sofrimento, você vai ficar cada vez mais doente, não tem saída para isso, então é isso que eu procuro alertar as pessoas, que o melhor caminho, por mais doloroso que seja, é buscar a verdade, é buscar entender as causas, o que está por trás, para que você possa aprender e evoluir, porque senão você vai ficar sempre naquele nível e vai sair de uma doença para outra, cada medicamento químico que você toma é um agressor do seu corpo, ele agride o corpo porque ele não é reconhecido pelo nosso corpo, todo medicamento é uma coisa sintética, não existe na natureza, então as pessoas precisam entender que esse não é o melhor caminho, um medicamento que pode ser até compreensível em uma questão aguda, em uma emergência, mas para você ficar tomando aquilo regularmente, é como se você estivesse querendo apagar a luz que está ali denunciando um grave problema e você não está querendo olhar para aquilo e aquele problema vai se agravar e você vai ficar cada vez pior. O Wallace, você falou logo no início do nosso bate-papo sobre a questão da prosperidade e de que forma a constelação familiar, onde é que está esse maranhado? A pessoa faz tudo, tenta todos os projetos, os projetos legais e aí a gente vai ver que está de acordo com a ética universal, inclusive alguns até olhando a questão ambiental, ou seja, tudo bem montado, tudo bem redondinho, mas não vai. Onde é que está esse maranhado? Olha, as constelações também esclarecem muito, tem uma, fez uma entrevista específica com um alemão, o Walper, e foi especificamente sobre o dinheiro, então é um tema que eu sei que é crucial, muitas pessoas nos procuram, a gente vive nesse momento de crise do país, então as pessoas vivem muitas vezes aperreadas, sem saber como se posicionar, então é também uma coisa muito comumente sistêmica, então se você teve um pai que teve crenças negativas limitantes em relação ao dinheiro, isso vai influenciar, se você teve um avô, às vezes isso vem em gerações, vem através das gerações, e aí o que acontece, a pessoa ouve aquilo, o pai falando, a mãe falando ali de problema financeiro, dificuldade em relação com o dinheiro, a criança praticamente faz um download daquilo, ela baixa aquele programa e aquele programa passa a operar a nível subconsciente, eu atendi certa vez uma senhora, ao vivo, eu estava fazendo uma live e eu resolvi atender uma pessoa, eu digo, coloque aí as questões de vocês que eu vou escolher uma pessoa, e era exatamente uma pessoa que queria muito fazer o meu curso, mas tinha dificuldade financeira, e ela se lamentava porque a vida toda ela estava vivendo com problemas, dificuldade com dinheiro, e aí eu resolvi ligar para ela ao vivo para ajudá-la a entender e compreender de onde é que vinha essa dificuldade com dinheiro, então foi muito interessante, aí eu comecei a cascavilhar, fazer perguntas para ela, e ela chegou no pai, ela chegou no pai dela, ela disse, olha, meu pai, ele dizia que dinheiro não era uma coisa saudável, não era coisa de Deus, dinheiro era uma coisa do demônio, então ela tinha essa primeira coisa que dinheiro não era uma coisa de Deus, veja bem que coisa interessante, e depois disso aí, ela não estava lembrada de um fato que eu comecei a fazer perguntas e terminei chegando numa outra situação que ela não lembrava disso, que tinha acontecido algum tempo atrás, que ela adquiriu um emprego, e nesse emprego era um emprego que ela ganhava muito bem, inclusive muito melhor do que o pai, e o que aconteceu é que quando ela conseguiu isso, o pai não se sentiu bem com aquilo, ele disse, olha, isso não está certo, você ganhando mais do que eu, então ele se sentiu incomodado, se sentiu, digamos assim, mexeu com a estima dele, e o que aconteceu, Patrícia, é que três meses depois ela foi demitida, ou seja, ela também, por honra, por amor ao pai, ela preferiu ficar na escassez, na situação, e aí ela casa com uma pessoa que tinha uma mentalidade semelhante à do pai, entende? E aí só que ela começou a ficar aperreada com isso, porque querendo fazer, queria fazer meu curso, não podia, porque não tinha dinheiro, eu digo, olha, tudo tem uma explicação, vamos analisar, então ela estava honrando o pai, por amor, então muitas vezes as pessoas estão honrando seus antepassados por amor, e se eles foram pessoas que tiveram uma vida de escassez, de dificuldade, elas se sentem envergonhadas de ser uma pessoa mais próspera, elas se sentem incomodadas, entender, então as pessoas lidam com o dinheiro como se o dinheiro fosse uma entidade que tivesse valores morais, entendeu? Então o dinheiro não tem valor moral, quem tem valor moral somos nós, então a grande questão é essa, o dinheiro atrai falsos amigos, o dinheiro atrai corrupção, não, você que precisa melhorar como ser humano, então enquanto você é uma pessoa, enquanto uma pessoa tiver crença negativa em relação ao dinheiro, seja lá qual for, seja religiosa, enfim, cultural, o que é que acontece? Ela tem um conflito dentro dela, quando o dinheiro chega, ela vai arrumar um jeito, ela vai criar dificuldades para isso, isso às vezes está no nível subconsciente, o senhor nem percebe que age assim, entendendo? No caso dessa menina, ela estava com esse padrão que ela não lembrava dessa história do pai, foi eu que puxei, ou seja, às vezes você evita até lembrar aquilo que gerou sofrimento para não estar mexendo nisso. Uma outra coisa que o Valper me falou, Patrícia, é que eu disse para ele, Valper, eu fui pesquisar os países que são mais prósperos do mundo, os 15 países mais próximos são os países que tem como formação religiosa a formação protestante, não a católica, os países que tiveram mais influência católica são os menos prósperos e as pessoas que têm mais dificuldade de lidar com dinheiro. Ele disse, olha, se eu não sabia disso, mas eu sou alemão e quando eu era criança, eu sou protestante e quando eu era criança, o meu pai dizia que quando eu morresse, se eu fosse rico e chegasse no céu, Deus ia ficar muito feliz porque eu tinha conquistado, eu tinha conseguido me transformar em uma pessoa próspera financeiramente. Então ele cresceu com a imagem de que ser financeiramente próspero era uma coisa boa e Deus ia ficar feliz com isso. Olha que imagem. É bem diferente. Olha que imagem da outra que o pai disse que Deus, que dinheiro não era coisa de Deus. O que é que a criança vai mentalizar, entendeu? Então quantas pessoas têm essas memórias arcaicas, entendeu, que são uma prisão. Porque na verdade o dinheiro não é bom nem ruim. O dinheiro é uma energia de troca, entendeu? E se você for uma pessoa íntegra, você jamais vai se corromper porque corromper significa ir de encontro às leis naturais, né? Se você está tirando proveito do dinheiro de forma desonesta, é porque você não entendeu as leis. Isso vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Então as pessoas que se corrompem ou que usam o dinheiro para o mal, é porque são ignorantes, entendeu? Assim, o problema não é do dinheiro. O problema é dela. É dela, entendeu? Tem gente até que se suicida. Você vê gente até milionária que se suicida. Então a outra gente diz, não, está vendo o dinheiro? Não, não é o dinheiro. O dinheiro, se uma pessoa é milionária e ela é uma pessoa bem intencionada, ela pode ajudar o mundo a melhorar, entendeu? Então isso gera a realização. Agora, se você está conseguindo, está milionário, mas conseguiu esse dinheiro com falcatruz, com desonestidade, pisando por cima de Deus e o mundo. Então daqui a pouco você não confia em ninguém, tem dificuldade de confiar até em você mesmo, entendeu? Aí gera conflitos. Então as pessoas precisam entender que também dinheiro gera responsabilidade. Se você quer ter dinheiro, seja responsável pelo gerenciamento desse dinheiro de forma honesta, de forma justa, contribuindo para um mundo melhor. Então hoje tem muitas pessoas ricas, está tendo uma nova geração, eu estava lendo um livro bem interessante sobre uma geração de novos bilionários que são pessoas com propósito de vida. Eles querem, estão determinados a fazer o mundo melhor. O Bill Gates mesmo é um deles, você vai ver as obras que ele está fazendo a nível de pesquisa, de cura de câncer, o cara está dando uma contribuição para o mundo. Então isso faz com que aquele dinheiro tenha um sentido maior, entendeu? Mas se é dinheiro só para gerar dinheiro, só para gerar especulação, entendeu? E onde você não, não, não se melhora às vezes como pessoa, porque a pessoa que chega a tirar a vida, ela não se melhorou, ela está em um estado de sofrimento muito grande, de angústia. Então é ver exatamente que valores você está nutrindo, porque se isso estiver em contradição com a sua essência, o dinheiro vai ser uma ameaça. Mas se você está internamente dizendo, olha, o dinheiro quando chegar na minha mão, eu vou dar o melhor fim possível, eu vou cuidar de mim, eu vou investir em mim e vou fazer o mundo ficar melhor. Depois que eu sair daqui, o mundo vai ficar melhor com a minha passagem. Então você começa a dar comandos onde você passa a associar o dinheiro a coisas boas, entende? Então aí é onde está a questão. Porque se você tiver alguma memória de associação de dinheiro com coisa negativa, o dinheiro na sua mão é um conflito, é um problema. Então esse, na verdade, é a base que as pessoas, e a constelação é importante as pessoas verem essa entrevista que eu falei com o Gerard Valper, porque a constelação vai exatamente rastrear onde é que está a causa, onde é que está o emaranhamento, porque às vezes vem gerações, sei quantas gerações isso vem se reproduzindo. Então a pessoa tendo consciência disso e se desconectando, ela pode ter uma vida de prosperidade financeira. E a outra coisa, Patrícia, é a relação com os pais. Então o Berti mostra que sucesso na vida tem a ver diretamente com a relação com a mãe. Sucesso nas finanças, nos negócios, na profissão, tem a ver diretamente na relação com os pais. Por isso que eu digo para os meus alunos, a primeira coisa que vocês vão fazer, vamos fazer uma constelação e organiza essa relação com seus pais, porque isso vai abrir um campo generoso de novas possibilidades. As pessoas, normalmente que eu encontro que estão muito emaranhadas nas relações com os pais, elas estão com a vida também complicada, entendeu? Muitas dificuldades aparecem e muitas vezes elas estão reproduzindo aquilo que elas negam no pai. Aquilo que elas criticam no pai, às vezes elas estão fazendo, até pior do que os pais. Isso também é um aspecto muito interessante. Aquilo que você resiste termina persistindo em você. E aí, nesse caso, a meditação ajuda, Wallace? Tipo assim, você vai na constelação, você detectou onde é que está esse emaranhado e então agora vai fazer o que com isso? Meditar, nesse caso, ajuda? Olha, a meditação é uma ferramenta extraordinária, Patrícia. Eu uso muito a meditação. Nesse final de semana agora nós tivemos uma cura profunda do César Michiles, que é um músico grande e virtuoso, talvez um dos maiores músicos do mundo, da flauta, né? E ele esteve lá no nosso evento Coach Quântico, ele passou por um processo de cura lindo, né? E a gente está numa parceria para fazer música junto de meditação, e ele chegou a compor uma música lindíssima, né? De 18 minutos e mandou para mim, inspirado no que aconteceu com ele. Agora, antes de vir para aqui, eu estava lendo uma mensagem de uma juíza que foi no Coach Quântico também. E ela disse que foi assim sem muitas pretensões e começou a se abrir um campo de possibilidades para ela. Ela disse que está praticando meditação todos os dias e que ela já é uma outra pessoa, né? Então, ela disse, olha, se eu não sei, né? Eu saí um pouco, mexeu muito comigo o curso, e agora eu estou percebendo a importância desse conhecimento e como a meditação está me trazendo mais para o estado de presença. E uma juíza que trabalha com constelação sistêmica, ela está até para me convidar quando houver um trabalho lá no, acho que é em Garaçu que ela trabalha. Então, você vai ver as pessoas que estão vivenciando essa prática sistêmica e que estão colocando a meditação, porque a meditação traz você para esse estado de presença, diminui esse blá, 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 esse ruído das experiências negativas do passado ou preocupação com o futuro, você fica mais ancorado ali no presente. Então, isso gera a possibilidade de você acessar algo novo na sua vida. Porque como é que você vai acessar algo novo se você está com a mente só pensando nas mesmas coisas? Porque eletromagneticamente, o nosso pensamento e o nosso sentimento é que gera essa vibração que nos conecta às possibilidades. Então, a meditação traz você para um vazio onde você sai do que você já conhece, vai para o que não conhece. Porque é uma coisa nova, tem que estar num lugar novo. Exato. Se você está com um pensamento antigo só repetindo os mesmos pensamentos, como é que aquilo vai sair alguma coisa nova dali? Entendeu? Por isso que reclamar, se queixar e se vitimizar é o que a pessoa pode fazer de pior por ela. Porque ela fica ali remoendo aquele negócio e reclama e reclama e reclama e termina atraindo mais do que não quer, né? Clamando pelo que não quer, termina que ela se conecta a isso. Aí não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Dá volta em círculo. Você vê os processos circulares, as pessoas vão e voltam, vão e voltam, porque elas não percebem que elas estão numa vibração exatamente falando o que não querem. Então, uma coisa muito interessante, Patrícia, no curso de coach quântico eu faço uma prática de manifestação da realidade com uma meditação guiada, que eu fiz um roteiro, né? Mostrando o processo todo. Depois você entender como o seu corpo é poderoso, como o nosso corpo é capaz de fazer milagres. Todos os dias os milagres estão acontecendo no nosso corpo. A pessoa entender que existe uma inteligência extraordinária do nosso corpo e a gente precisa acessar essa inteligência, entendeu? E nesse... E querer acessar. E querer acessar. E querer acessar. É, e querer acessar. E aí uma coisa interessante é que eu peço para a pessoa colocar algo que ela está querendo muito realizar, né? E ela escreva em detalhe e ela se conecta a uma emoção que está associada àquilo que ela quer realizar. Mas é muito comum que às vezes eu vou revisar o que a pessoa escreveu, ela está falando do que ela não quer. Então é muito comum isso. Então a pessoa está com uma doença e aí ela está querendo saúde. Mas ao invés dela falar da saúde ela começa a falar daquela doença. Eu não quero mais ter essa dor de cabeça assim, eu não quero mais não sei o que. Ela começa a falar, eu digo, mas espera aí, você está falando do que você não quer. O que é que você quer? Entendeu? Então é muito comum também as pessoas estão tão condicionadas na negatividade que elas não percebem que estão se traindo. elas estão na vibração oposta do que elas querem. E aí elas terminam atraindo exatamente o que não querem. Deixa eu fazer aqui um registro. Alexandre Lomilodô entrou. Oi Alexandre, Carninhos Duarte, Paulo, Doca Lula da Silva também aqui com a gente. Oi gente, bom dia para vocês. Sábado, 10 horas da manhã através da 99.9. Vamos estar veiculando mais uma vez esse bate-papo com o Wallace que fica disponível na nossa página do grupo do Facebook. Sim, está no meu Instagram também. Também está no Instagram e aí vocês podem a qualquer momento compartilhar, revisar, ouvir novamente que o Wallace trouxe para a gente ensinamentos aqui importantíssimos. Não é o Wallace? Sim, são conhecimentos que se a pessoa aplicar isso vai ter uma contribuição muito grande na vida delas, com certeza. Só concluindo aquela história da pessoa que fica girando ali em torno do mesmo, aí a gente diz assim, ai meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Exatamente, porque a pessoa está rezando errado, né? Está rezando errado. Ela está rezando errado. A descoberta dos escritos do Mar Morto na década de 40 do século passado mostrou o que é chamado a nova forma perdida de orar, que foi resgatado por uns escritos que foi descoberto por um pastor de ovelha lá na região da Cisjordânia, lá no Oriente, e foram atribuídos ao profeta Isaías e aos povos assênios. Isso é escrito, foram 900 escritos bíblicos do século I antes de Cristo. E nesses escritos, mostra a forma correta de orar, que é o sentimento. Você tem que sentir, né? Então, você tem que se conectar através do sentimento aquilo que você quer manifestar. Então, a pessoa está pensando positivo, mas ela não sente aquilo, não funciona. Entendendo? Então, é muito comum as pessoas que estão reclamando, que estão se sentindo vítimas, elas estão vibrando que sentimento é que elas têm? É o sentimento de preocupação, de escassez, de não dar certo, de coitada, de serem vítimas. Não, nada dá certo pra mim. É isso aí. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, ela não percebe que ela está se conectando ao sentimento errado, entendeu? Ela não está vislumbrando de fato aquilo que ela quer. Ela está preocupada com o que não está certo. E aí, ela termina atraindo, ou seja, ela não percebe que ela é o veículo daquela, ela que está por trás da assombração. A assombração é a criação dela. A assombração é ela. Ela é a própria assombração. Boa! Exatamente. Olha, acabou o nosso tempo, a gente passaria o resto da manhã aqui conversando. Eu quero que você, mais uma vez, ensina pra gente o caminho, como é que a gente chega lá naquelas entrevistas que você está disponibilizando pra gente. Olha, o Constelar, que é o primeiro congresso internacional de constelações familiares, eu entrevistei os maiores consteladores do mundo, da Alemanha e do Brasil, então está disponível gratuitamente, vocês podem entrar lá no nosso Instagram, o olasi, underline, lima, underline oficial, abaixo da descrição do meu perfil tem um link lá, você clica, vai chegar no Constelar, e aí você se inscreve, cada dia está tendo de três a quatro entrevistas, até sábado vão ter as entrevistas gratuitamente, lá no meu Facebook também, arroba DR Quântico, na minha fanpage, ou no meu perfil vocês encontram essas gravações, então são conteúdos assim, memoráveis, inclusive eu fiz uma entrevista nova ontem, trabalhando propósito, a entrevista que eu fiz ontem, com um grande coach, uma pessoa extraordinária, que é ligada também ao trabalho das Hellinger, lá de São Paulo, eu fiz uma entrevista extra que vai sair no sábado, nós trabalhamos propósito, missão e inteligência financeira, mostrando a importância também do propósito da missão para a questão da prosperidade financeira, então as pessoas podem ir lá, Patrícia, e está disponível até sábado, no domingo a gente vai fazer uma votação das melhores, e vamos fazer a reprise das melhores, ou seja, as pessoas que querem ver de novo, ou que não puderam ver, na próxima semana toda a gente vai estar apresentando também, então será um prazer encontrar vocês lá no Costelar, desfrutem desse conteúdo que é muito poderoso e transformador, e que certamente vai trazer clareza para algum aspecto da sua vida, porque ele é um evento, é um evento que toca em várias áreas, e você pode ter a oportunidade de ter isso também como uma fonte de pesquisa, você lá vai ter toda a orientação, se você quiser ter isso para você mesmo depois estudar, ter o PDF com a transcrição de todas as entrevistas, o áudio com todas as entrevistas, então é um material realmente extraordinário. Obrigada Wallace, mais uma vez, por você estar aqui com a gente, e você que está acompanhando o programa Simetria, um forte abraço, bom fim de semana e até o próximo sábado. Obrigado Patrícia, um abraço a você que estamos acompanhando aqui no Instagram, e aproveite e desfrute do Constelar, um grande abraço para todos vocês. Pô gente, bom, subindo corações aqui de todas as cores, viu Wallace? Mais sobe aqui é coração, é talento. o pessoal do Ceará, se eu dizer, Fortaleza, eu estarei em março, em março eu estarei com coaching quântica em Fortaleza. Dá uma olhada lá no meu perfil que vocês vão encontrar a data e as informações, tá bom? Um grande abraço para vocês. Bom, e aí a gente, eu vou encerrar aqui a transmissão, tá bom? Lembrando a vocês, sábado, 10 horas da manhã, simetria na íntegra com a agenda zen, com aquele nosso momento de harmonização, com música, e claro, o nosso bate-papo que fica disponível aqui no grupo Simetria aqui do Facebook. Tchau, tchau, bom dia para vocês. Tchau. Tchau.